Na tarde de sexta-feira, um incêndio atingiu o centro de distribuição dos correios localizado no bairro Beira Rio, em Parauapebas Os próprios funcionários perceberam o fogo e acionaram o corpo de bombeiros que chegou ao local em fração de minutos Nós fomos acionados em volta das 14h18, pelos próprios funcionários da agência que veio aqui e nós prontamente nos dirigimos para lá Chegamos em torno dos 5 minutos lá, foi rápido A abordagem detectamos que no galpão da parte de trás da agência dos correios realmente estava já com bastante fumaça concentrada e que os funcionários estavam tentando abrir o portão mas não conseguiam porque estava emperrado e já praticamente estava sem condições deles entrarem para abrir Em um trabalho ágil, os bombeiros conseguiram controlar o fogo e felizmente não houve nenhuma vítima Assim que nós arrombamos, conseguimos fazer com que parte da fumaça que já estava acumulada dentro do galpão fosse dissipada e a equipe conseguiu entrar com duas linhas de combate e efetuar o combate de forma direta Depois a gente fez a dispersão da fumaça e pôde partir para a segunda etapa do combate a incêndio que chama a Operação Rescaldo Consiste exatamente em revirar todo o material que foi queimado e encharcar, eliminando qualquer possibilidade de reignição A maioria dos objetos no local eram muito sensíveis e inflamáveis já que o centro é responsável por armazenar milhares de correspondências e encomendas Como todos sabem, eles trabalham com diversos materiais com diversos materiais que vêm e vão de um local para o outro Então tinha bastante material impresso material plástico, acrílico, diversos equipamentos muita coisa tinha lá Mas a gente conseguiu evitar um mal maior e retendo ali a parte do incêndio que estava se propagando mais concentrado na parte onde ele se iniciou De acordo com o comandante do socorro dos bombeiros que atendeu o chamado uma perícia será solicitada para saber o que houve na agência e as reais causas para o início do incêndio Para a gente pode até observar os vestígios e apontar alguma situação mas nós deixamos isso para a perícia porque tem expertise mais avançadas e conhecimento suficiente para poder precisar qual foi a origem, qual foi a causa do incêndio e a home system